Para nós é muito importante ter essa semana de IPv6, porque é uma oportunidade para que os provedores de conteúdo, principalmente os grandes portais do Brasil, possam fazer o seu teste, uma semana de teste do seu conteúdo para oferecer aqui para todos os campuseiros em IPv6. Temos conectividade IPv6 aqui, são 7 mil acessos, todos eles conectados em IPv6, quer dizer que é uma oportunidade única para os portais fazerem os testes. Os portais obviamente contaram com a colaboração das grandes operadoras que acabaram fornecendo o link de acesso IPv6 para que eles pudessem disponibilizar o seu conteúdo IPv6. Então existiu uma mobilização muito grande, tanto dos provedores de acesso, também como os grandes portais do Brasil, e também a área acadêmica, todo mundo se envolvendo, quer dizer que está sendo um sucesso esse evento aqui na parte de IPv6. Isso também vai acabar alavancando, vai acabar antecipando o uso de IPv6 aqui no Brasil e fará com que o investimento final em IPv6 seja menor. Então a gente vai acabar passando por essa transição de IPv4 e IPv6 em um tempo menor. A gente espera que esse tempo seja menor do que em outros países, e ao fazer isso o investimento vai ser menor. Na parte de segurança, o IPv6 tem alguns mecanismos no cabeçalho que podem ser utilizados para isso. Também tem a possibilidade de evitar que se utilize o NAT, que faz com que através de um único endereço IP tenha várias máquinas atrás. Com tanto endereço IP disponível, não há necessidade de você utilizar a NAT. E não utilizando o NAT fica mais fácil você identificar aquele usuário final que esteja fazendo coisas maliciosas, coisas que não deveriam ser feitas em cima da internet, seria mais fácil fazer a localização. Existe toda uma possibilidade imensa para que, ao utilizar a IPv6, a internet possa vir a ficar um pouco mais segura ou pelo menos seja mais fácil localizar os usuários que estejam praticando coisas ilícitas, que estejam atacando ou coisas do gênero.